Magrelo Toca aí no Mauá Mauá no Magrelo Olho nos olhos com o Vitor Barreto De canhota Benítez, bem colocado Mauá vai daí, Mauá cortou Não bateu, tocou agora no cabelo Cabelo contra Cubano Achou bem, Taubaté Girou Gol Do Santo André Dele 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 Taubaté Camisa 17 Um gol de almanac De pivô Recebeu Procurou o melhor momento pra girar E tocou no cantinho Do goleiro Benítez O Santo André Sai na frente Um Santo André Zero Joaçaba Marcelo Ah, marcou atrás do pivô, né Bianchi Deu espaço pro O André Lucas Na torcida aqui pelo Joaçaba E pelo meu irmão O Matheus Que é o Manaus Valeu André Pelo recado Trinta e cinco segundos pra acabar Mauá no Faustino Mauá de bico Gool Do Santo André Do Santo André O jogador Dois a zero Marcelo Funcionou Lateral Santo André Mauá Cobrando barata Devolve no Mauá Devolve no Mauá Pede aqui o Magrelo Recebe Magrelo contra Lucas Lucas tocou Magrelo ficou com ela Tocou No Faustino Gool Voltou o França Camisa 19 Lançamento do Rafão No peito do Manaus Aí o França Dominou França Cortou Tocou Pro Lucas Gool 4 pra acabar o jogo Vai resistindo aí Esse momento com o jogador a menos O Joaçaba Joãozinho Tocou Guia Henriquez Tocou Tomaté Gool Do Santo André O Barreto em cima da marcação Itacém goleiro Guia Henriquez Gool Do Santo André Em tele Dele 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 Guia Henriquez Camisa 88 Pra marcar mais um Santo André 5 Joaçaba 1 Marcelo Ah Bianchi é outra partida É complicado Pro time Bateu Em cima do Mauá Faim divide Último toque do Mauá Faim Rola No Cubano Barreto Chuta todas Aí a bola vai entrar de novo Vai entrar de novo Gool Do